Apareceu o Homem-Aranha gigante e eu mais a minha amiga Viru vamos estar abrindo a Luke Brock e no final vamos estar batalhando contra esse Homem-Aranha malvado Será que a gente vai estar ganhando essa batalha ou não? Mas antes eu já conto com o apoio de vocês dando a voadora no joinha, se inscreva no canal, ativa o sininho e puxa a hashtag Homem-Aranha Lobinho, você tá vendo aquele ali Homem-Aranha? Eu tô vendo ele mesmo e ele é gigantão, olha o tamanho desse Homem-Aranha aqui família, ele deve dar uns 10 da minha pessoinha aqui É de largura e comprimento né Lobinho, porque tem uma ardinha e ele é um pouco mais fortinho Esses dias mesmo eu fui pesar e eu não gostei nadinha do meu peso, é melhor eu mudar minha alimentação e comer muito, muito, muito Você tá muito magro? É, eu perdi uns quilos, sabe? Mas olha só Viru, a gente vai estar lutando contra esse Homem-Aranha malvado aí, gigantão no final E agora a gente precisa estar abrindo essas mega, mega Luke Brockes Tá bom, espero que venha a sorte, né? Porque... Uou, 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 já conseguiu o diamante aí? De primeira, você viu? Haha, top demais E galerinha, eu quero saber de vocês E rapaz, apareceu um village aqui ó Ó Viru, tem um village aqui Ó, tem 3 da hora, mas Ó, que nem eu tava falando com os manos e com as manos Eu quero saber de vocês galerinha Vocês acham Homem-Aranha topzera? Vocês gostam do Homem-Aranha? Ou melhor, qual que é os seus heróis favoritos? Porque quem sabe aí na próxima aventurinha Na próxima batalha de Luke Brockes A gente pode estar fazendo com o herói seu favorito Então, fala aí que a gente vai estar de olho nos comentários, beleza? É isso mesmo, pera Ô Viru, vem É, apareceu um zumbi Mas, haha, agora eu tive sorte Consegui aqui ó Diamante Já vou ver se eu consigo pegar um Entre aqui com esse village Rapaz, consegui já aqui ó Uma espada, Viru Ah, eu ainda não consegui uma espada Mas, aqui o Homem-Aranha aqui é malvado, né? A gente vai ter que ter até ele no final Nossa, eu não queria lutar contra o Homem-Aranha Não, mas pensa para o lado bom Qual? As Luke Brockes A maioria daqui tá vindo sorte É, por esse lado é ótimo, né? É, imagina se a gente fosse batalhar contra o Homem-Aranha Sem abrir nenhuma Luke Brock Aí ia dar mega, mega ruim Ia ser muito ruim mesmo A gente não ia conseguir ganhar de jeito nenhum É, mas olha só Deixa eu pegar aqui Vou deixar abrir esse Luke Brock Ó, apareceu outro village aqui Olha só Apareceu um baby Lobinho Eu consegui, o village formadora Ó, boa E Viru Oi Você assistiu o último filme do Homem-Aranha? Eu assisti o último filme dele sim, você Assistiu mesmo? É, assisti Só tava tentando lembrar qual foi o último filme Eu também assisti Mas parece que aqui Tá meio bugado Aqui ó, você tá vendo aí? Tá bugado aí também Olha só esse capacete aqui Olha só pra mim Tá bugado Tá meio estranho Tá bugadão, né? Não entendi não Mas eu assisti sim O novo filme aí O último filme, aliás Que lançou do Homem-Aranha Eu gostei demais Uma das cenas que eu achei muito Supimpa e topzera Foi no momento que Aquele Homem-Aranha Vai faz o que? Ele vai e salva a garota E tem uma referência boa, né? Ah, sim Eu também gostei muito dessa cena Eu também gostei daquela cena lá Que foi meio ruim, sabe? Porque eu fiquei meio assim Mas... Calma, calma, calma Calma aí Você gostou de uma cena Porque foi meio ruim? É porque agora eu quero saber Como que ele vai contar Pros amigos dele Que é ele Porque ele decidiu não contar Mas será que vai ficar assim mesmo? Ai, você tá aí confundindo aí, Virô Eu acho que você não viu O último Homem-Aranha, não Eu vi! Ela nasceu na pós-credito Ele apagou a memória De todo mundo Ah, é mesmo Entendi É Mas olha só Eu acho que ele não vai falar não Não vai revelar Porque ele fez isso De uma forma Boa Para, tipo assim As pessoas que ele ama Não ficar machucada, né? É Os heróis fazem isso É, mas eu acho que Uma hora ou outra Através os amigos dele Descubra Ou aquele amigo dele Lá vira um vilão Não sei O que? O amigo virar um vilão? Aí não Aí as ideias já passou Já passou longe Você não viu aquele outro filme Lá do Homem-Aranha Aqui, gente? Tô bugadão mesmo Dei até um barra aqui E ainda eu continuei bugado Ai, isso tá muito estranho Rubinho O que você fez? Não fiz nada não Tô abrindo só o look-bio Aqui Ou será que Será que Foi uma look-bio Do azar Que eu abri E bugou meu jogo Não, acho que não Eu tô Com raiva Dessa bruxa aqui Derrota ela E dá uns Colocou um barrilhão nela E fala Sai daqui Mas vem comigo Ela fica rinda ainda Ih, vem tenter Vem tenter Corre Nossa Parece que A sorte tá indo embora Não entendi não Ah, isso tá ruim Lobinho Você tem que ter sorte Pra gente conseguir Derrotar o Homem-Aranha Olha só Consegui uma outra espada aqui Você já tem espada aí, senhorita? Já tem espada aqui Agora eu tô Precisando de um capacete Pra mim tá faltando Só uma botinha Só que Ah, não, não, não Vai, vai, vai Mete o pé Boa, corre Consegui escapar Nossa, rapaz Que nem eu tava falando Eu tô ficando Meio preocupado aqui Porque Como minha armadura Tá bugada Se ela Se ela não Funcionar aqui Vai dar ruim Porque o Homem-Aranha Pode me dar um cocão E eu partir Desce pro pior Realmente, Lobinho Que a sua armadura Tá toda bugada É, então Eu tô preocupado aqui Que se ela não funcionar Vai dar ruim E parece que é só A minha mesmo Você tá de boinas Não, a sua também Tá bugada Bugou as armaduras Baby Viru Baby Viru Vou comer aqui A maçã E a gente vai enfrentar Agora esse Homem-Aranha Gigantão Bora A gente consegue Lobinho Bora que bora Vou pegar E já vou jogar Esses negócios Aqui nele Toma, toma, toma Só a sorte Que veio nesses negócios Tudo aqui Achei que havia Um monte de coisa ruim E não veio Foi coisa ruim Não Foi só coisa boa Tá, então vamos fazer o seguinte Vamos utilizar aqui O veneno agora Beleza Toma Joguei o veneno E bora dar uns cocão nele Aproveitar que a gente Tá fortão Viru Chega mais Chega mais Nossa, nossa, nossa Ih Ele tá vindo Vai, vai Corre Beleza Tô chegando Viru Toma Toma aí Vai, vai, vai Vamos derrotar ele agora Toma, toma Toma É, a gente tá forte, né Toma Vai, vai, vai Beleza Toma esse cocão aqui Você vai partir dessa Pra pior Minha aranha Deixa eu ver se eu tenho Mais outra poção aqui De veneno Pra eu jogar nele Ah, tem essa poção aqui Rapaz Vai, vai Recua Viru Ih Errei a poção É ruim Mas vão aí lutar Contra ele Parece que Ele tá jogando A teia aqui Tentando jogar A teia na gente Não deixa ele Cair na água Não, parece que Ele tá querendo Ir pra água Não deixa não Não deixa não Viru Eu consegui Derrotei o Homem-Aranha Aqui, ó Olha só Que doideira Eu tô me ajudando nisso Eu acho que isso daqui A gente ganha como recompensa Deixa eu ver Ó Eu acho que eu ganhei Alguma coisa aqui Eu não entendi muito bem Não, mas Mas conseguimos Derrotamos o Homem-Aranha E, mano Essa foi a nossa Mega aventurinha de hoje Se vocês gostaram Já sabem o que fazer Compartilha aí Pra mais um amiguinho Segue a gente Nas redes sociais E é isso daí, Bill Fica com Deus Grande abraço do Mano Lobinho Viru, dá um tchau pro povo Tchau Falou aí E fui Tchau, tchau Galinha, antes de vocês Sair dessa aventura Acesse essas outras aventurinhas São bem topzeiras Bem supimpa Da família Wolf Tenho certeza que vocês Vão estar gostando Vai, vai, vai Acesse Acesse Tchau